Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, né, primeiro eu quero pedir desculpas porque ontem eu não postei vídeo Mas é que ontem, né, foi a estreia do Brasil na Copa, tá ligado? Então eu tava empolgado, né, foi dia de festa, tá ligado? Mas enfim, né, pra começar esse vídeo aqui eu quero falar de alguns teasers, vou dizer assim Não temos certeza se são teasers, tudo indica que são, tá, eu já vou explicar o porquê Que a Epic Games está anunciando nas redes sociais Olhem só, primeiramente foi esse vídeo, né, que tem relação com o Jonesy Que eles colocaram, né, com a seguinte descrição Um acampamento limpo deixa os campistas felizes Aí com a hashtag Fortnite Fracture, né, que seria o evento aí, ruptura Ou seja, provavelmente, né, são teasers sim, aí do evento E o vídeo em questão é esse aí, conferem só Como deu pra ver, mostra várias versões do Jonesy Começa com uma versão dele correta, vou dizer assim Ele limpando ali o acampamento bem bonitinho Depois ele meio que vira totalmente o contrário, né, um vândalo, alguma coisa assim E também, né, no final mostra outras versões dele Isso dá a entender, na minha opinião, que o mesmo personagem Ele pode ser completamente diferente em realidades diferentes Ou seja, o Jones em uma realidade é um cara ali correto, né, que cuida do acampamento e tudo Em outra realidade é um cara, né, vândalo Em outra, uma outra coisa também e assim por diante E a gente sabe que isso realmente faz sentido Levando em conta, né, que o Fortnite, a história do jogo Se baseia basicamente no ponto zero, nas fendas Que é basicamente essa imersão de várias realidades Num único mundo, né E o mapa do jogo, né, também basicamente ali Funciona em realidades diferentes E o evento, a gente sabe, né, que se chama ruptura Tudo dá a entender que vai ter uma ruptura ali No espaço-tempo, algumas realidades, alguma coisa assim E pode unir em algumas coisas Numa mesma realidade, tá ligado? Algo desse gênero Então, esse vídeo, né, na minha opinião Pode dar um spoiler, vou dizer assim Do que pode aparecer no próximo passe de batalha Eu sei que é um spoiler do evento, né Realmente, o evento, a ruptura ali e tudo Mas eu acho que aqui também, né, tem relação Com o tema do próximo capítulo, né Com o passe de batalha em específico Porque eu já comentei aqui com vocês Que há fortes indícios, né Que se voltar a locais antigos, coisas antigas Apareçam também personagens antigos Aí famosos de passe de batalha Por exemplo, Midas é o mais comentado Né, o Miausculo, quem sabe Pode aparecer de novo também Em uma versão diferente Assim como mostrou o Jones nesse vídeo, né Que tem várias versões ali diferentes Ou seja, pode ser, né Que tenha um Midas completamente diferente No passe de próxima temporada Ou outro personagem, né Sei lá, o Miausculo, vilão, né Alguma coisa assim É só um exemplo, né Mas acho que vocês me entenderam Enfim, né É isso que eu entendi basicamente Desse vídeo Bem interessante Outro vídeo que a Kimis postou É um vídeo de corrida Esse eu não vou botar o áudio Porque não precisa Mas eles colocaram o seguinte Na descrição É uma corrida até a linha de chegada Ou quase isso Aí vocês podem ver que esse vídeo, né Começa ali mostrando o Javali Aí mostra ali, né A Jules e o Panqueco, né Dirigindo carros E no final ali da corrida Basicamente eles param, né Os dois saem do carro E eles olham pra cima, né Com uma música ali de suspense E acaba o vídeo Bom, esse aqui, na minha opinião Não tá indicando muita coisa A gente pode ver, né Que também tem na descrição A hashtag Fortnite, né Ruptura Ou seja, tem relação, né Com o evento Eu acho, né Que é apenas uma parada Que vai acontecer no céu, né Por isso que eles olham pra cima Ou seja Vai ter uma ruptura na fenda Lá que já tem o mapa, inclusive Então, né Isso eu acho que não tem nada demais Porém, manos Eles também postaram Essa outra coisa aqui Que dessa vez foi uma imagem Não foi um vídeo Que tá escrito, ó Ah, aquele sentimento agridoce De ter o mundo Desmoronando Sob seus pés E de novo Aparece o Panqueco Ou seja De três teasers Anunciados até agora Dois e o Panqueco aparecem Isso é um pouco estranho, né Tipo, sei lá Usar a mesma skin Duas vezes seguidas, assim Pode estar indicando também Que o Panqueco É um personagem, né De parte de batalha Pode voltar Aí na próxima temporada Com uma versão Um pouco diferente, né Ou só tá querendo dizer Pra gente também, né Que no evento A gente vai ficar no espaço, né Que também fará muito sentido Porque quando acabou O capítulo 1 pro 2 Se eu não me engano A gente ficou meio que no espaço, tá ligado Até os servidores voltarem Pode ser que a mesma coisa Agora vai acontecer também Só que ao mesmo tempo, né Mostra o Panqueco duas vezes Então, né Pode ser uma dica aí Do Panqueco, né Aparecendo na história do jogo, né Ou quem sabe Uma versão do Elite diferente No Paz de Batalha Mas enfim, né Ficou a vontade pra comentar aí A sua opinião A respeito desses teasers Aqui do evento, né Anunciados pela Epic Games Se você acha, né Que indica outra coisa Se você tem uma teoria interessante Né Pode comentar aí embaixo E uma parada interessante Que eu quero falar aqui também É sobre realidade, né Recentemente O Mostardão tinha mudado O seu local do Twitter Colocando realidade 153 E de novo ele mudou Agora colocando realidade 602 Ou seja Já apareceram, né Três realidades diferentes, né Também apareceram outras Na verdade Realidade 0 já apareceu e tudo mais Mas as que tem número Basicamente, né Foram essas aí Realidade 659, né Que é a realidade da Paradigma Realidade 153 Que o Mostardão colocou no Twitter E agora, né Outra realidade Que ele coloca no Twitter 602 Com certeza Essas realidades Que ele está colocando No seu Twitter Vão aparecer em algum momento Na história do jogo, né Provavelmente agora Já no evento final Ou quem sabe Já no início do próximo capítulo Mas sim, né Isso com certeza É um spoiler Alguma coisa assim, né Mas já confirmando pra gente Que realidade, né Várias realidades diferentes Vão aparecer agora No final da temporada Ou seja No evento ruptura E pra fechar aqui o assunto De temporada e tudo Eu quero falar sobre o possível nome Aí da próxima temporada Do capítulo 4 Ou o nome, quem sabe Do próprio capítulo Porque olhem só A Epic Games tinha feito um tweet Inicialmente falando os detalhes Do evento Em que eles escreveram o seguinte Na descrição Que a realidade da ilha Está se deteriorando Cabe a você Reforçá-la, né Protegê-la Alguma coisa assim Mas o que acontece Aparentemente esse tweet Foi modificado pela Epic Horas depois E manos A Epic adora fazer Esse tipo de coisinha Tá ligado Mudar coisa Deixar a galera pensando No que pode ou não pode ser Então muita gente Está comentando Que essa palavra Em específico Reforged Pode ser o nome Da próxima temporada Reforged No caso Que seria Digamos que reconstruída Tipo reconstruído Alguma coisa assim Faz sentido Levando em conta Que o evento Se chama ruptura Ou seja Vai ter bastante destruição Vai ter uma reconstrução Pode ser que do mapa Através de realidades diferentes Então o nome Faz sentido Mas também esse nome Faz sentido Em qualquer temporada Tá ligado Por isso Pode ser que não seja o nome Mas enfim Só comentando com vocês Talvez Seja o nome do capítulo 4 E pra finalizar Só comentando agora Mudando de assunto A respeito do clube Fortnite Que hoje foi anunciado Pela Epic Games Que vai ter esses itens Exclusivos Uma skin feminina Muito interessante Inclusive gostei dela Também tem picareta Mochila E tela de carregamento Lembrando que esse clube De dezembro Você consegue também Direito ou paz de batalha Da próxima temporada Muita gente gosta De comprar esses clubes De viragem de temporada Então tá aí Nessa skin Achei interessante Pelo que eu vi Muita gente gostou também Então encerrando o ano Pelo menos Com uma skin Um pouquinho melhor Porque nos últimos meses As skins do clube Não foram tão legais E assim Essa aqui na minha opinião Foi um pouquinho melhor Que as outras Mas enfim Pode comentar a sua opinião Sobre a skin também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Pra ficar ligado então Que o evento promete Muita coisa Epic Games Já compartilhando Certos teasers Com a gente Ficar à vontade Pra comentar Sua teoria Sua opinião A respeito de tudo Que eu falei aqui E se você gostou do vídeo Deixa o likezão também Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui